E vamos aplaudir bem forte, com muito amor no coração a Jesus Cristo Glória a Deus, boa tarde a todos Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus Tudo na paz, povo de Deus Amém? Que alegria recebê-los aqui, mais um domingo na presença de Deus Vamos buscar aqui pela presença do Senhor, o Espírito Santo Que é real no nosso meio, em nome do Senhor Jesus, amém? Jesus, Ele quer te tratar nessa tarde Eu quero que você, de fato, aproveite essa oportunidade Não perca tempo, não fique desligado, desligado Porque no momento do louvor, no momento da palavra, principalmente Na oração, nos testemunhos, Deus pode falar contigo e Ele quer falar Eu creio que você não veio aqui por um acaso, para jogar o seu tempo fora, viu? Claro que não, você veio aqui para investir no Senhor E quanto mais você investe no reino de Deus, o próprio Deus vai investir em você Quanto mais você prioriza o reino de Deus e a tua justiça As demais coisas vos serão acrescentadas E tudo que vem da parte de Deus permanece para sempre E é o melhor de Deus para a sua vida, em nome de Jesus, amém? Se durante esses dias você perdeu algo que você Poxa, pastor, eu não estou entendendo o porquê disso É porque algo maior da parte de Deus está para acontecer, em nome de Jesus Deus não ia permitir que algo saísse da sua vida se não fosse da vontade dEle Então entenda de verdade que Deus tem um propósito em tudo o que Ele faz E que de verdade o Rei dos Reis está neste lugar para mudar a sua vida, em nome de Jesus, amém? Diga a glória a Deus Fala para quem está ao seu lado, hoje é o dia para você tomar a posse da sua bênção, em nome de Jesus Fala, sai daqui com a sua vitória para a glória de Deus, amém? Vamos aplaudir bem forte o nosso Senhor Bora lá, Dudu! Aleluia Vamos adorar o Senhor com o nosso coração Aleluia Ele é o nosso Rei Diga assim comigo, ó Tu és o Rei Tu és o Deus Que governa todo o universo O Teu poder E a Tua glória nunca acabarão Nunca se viu Nem se ouviu falar de um Deus como Tu Que por amor a nós O Seu Filho entregou Digno de todo louvor E de toda adoração Digno de receber o nosso coração Glórias ao único Rei Que no trono está Engrandecido Seja o Senhor Assim, ó Te adoramos, Senhor Pois entendemos que Tu és o nosso Deus Todos levantemos as mãos E exaltemos ao Senhor O nosso Deus Vamos lá Vamos lá Viver o seu prato e canta com a gente, vai! Você vai declarar? Digno de todo louvor Digno de todo louvor e de toda adoração Divino de receber o nosso coração Glórias ao único Rei que no trono está Engrandecido seja o Senhor Tome a sua mão e canta! Te adoramos, Senhor Pois entendemos que Tu és o nosso Deus Todos levantemos as mãos E exaltemos ao Senhor O nosso Deus Nós Te adoramos, Te adoramos, Senhor Pois entendemos que Tu és o nosso Deus Todos levantemos as mãos E exaltemos ao Senhor O nosso Deus Então canta bem bonito pra Ele Grita pra Ele, grita! Aleluia Eu quero ouvir vocês Eu quero ouvir vocês cantando Te adoramos, Senhor Te adoramos, Senhor Pois entendemos que Tu és o nosso Deus Todos levantemos as mãos Eu quero ouvir nós Em adoração, cante pra Ele Tu és santo Senhor Digno de toda adoração E aplauda Jesus bem forte De todo o seu coração Obrigado, pastor Márcio Mais sorte que Ele merece